Olá, boa noite a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Agora nós estamos falando ao vivo do Plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde daqui a pouco terá início o Ato Solene, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. A oradora oficial deste Ato Solene será a Maria Santos da Silva, ela que é agente cultural e ex-diretora da Companhia de Dança da cidade de Cubatão. Os partidos políticos com representação nesta Casa Direita também homenagearão algumas personalidades negras que se destacaram na cidade de Cubatão. Volto a repetir, nós estamos falando ao vivo do Plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde daqui a pouco terá início o Ato Solene, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Aguardem! Boa noite, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Cubatão. Em nome de Deus e da Lei, declaro aberto o presente Ato Solene, comemorativo ao Dia Nacional da Consciência Negra, em cumprimento à deliberação da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução nº 2.920, de 30 de outubro do corrente ano. Convido, para fazer parte da mesa, as seguintes autoridades. Vereador Jair Ferreira Lucas, o Jair Dubar, digníssimo relator da Comissão Especial de Vereadores, criada para organizar este Ato Solene. Vereador Joemerson Alves de Souza, o Kleber Ducavaco, digníssimo membro da Comissão Especial de Vereadores, criada para organizar este Ato Solene. Excelentíssima senhora professora Sueli Machado, digníssima assessora da Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de Cubatão. Excelentíssimo senhor Antônio Martins Ribeiro, digníssimo secretário municipal de turismo, neste Ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito Ademário da Silva Oliveira. Neste momento, convido a excelentíssima senhora Silvia Maria Santos da Silva, digníssima oradora oficial desta solenidade. Aplausos As demais autoridades presentes, considerem-se fazendo parte integrante da mesa principal. Solicito ao cerimonial que anuncie a presença das demais autoridades. Boa noite a todas e todos. A Câmara Municipal de Cubatão registra a presença das seguintes autoridades. Sandra Furquim, assessora especial de políticas estratégicas da Prefeitura Municipal de Cubatão. Erenita Maria Barbosa, presidente do Clube Soropitimista de Cubatão. Débora Camilo, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Santos. Daiane Muniz, coordenadora do núcleo Melvi Praia Grande, da Educafro. Jones Ferreira Muniz Júnior, membro do Conselho Municipal de Alimentação. Arlindo Ferreira, vice-presidente do Campo Cubatão. Antônio Carlos Ribeiro, conselheiro municipal da Igualdade Racial e coordenador do núcleo Cubatão da Educafro. Natália de Santos Ribeiro, presidente do Conselho Municipal da Juventude. Adriane Maria de Almeida, chefe da Divisão de Estudos e Planejamento Social da Prefeitura Municipal de Cubatão. Adesimar de Lima Santos, alesa, presidente da Organização da Cidadania Brasileira. Vanessa Toledo, secretária municipal de Cultura. Regina Maria Catira, conselheira municipal de saúde de Cubatão. Lembrando que este ato solene é transmitido pela TV Câmara Cubatão no canal 9 da NET e pelas redes sociais do Poder Legislativo Cubatense. Convido agora a excelentíssima senhora vereadora Érica Versosa, presidente da Comissão Especial de Vereadores, nomeada através da resolução número 2920, de 30 de outubro do corrente ano, para assumir a presidência durante este ato solene em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Boa noite a todos. Esta presidência agradece a todos os vereadores desta Casa pela aprovação do requerimento número 156-2018, solicitando formação de Comissão Especial de Vereadores para realizar este ato solene em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Neste instante, teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro, Hino de Cubatão e o Hino da Negritude. T 60 de outubro do tremendo dos, A CIDADE NO BRASIL 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 Os palmares, os feitos históricos São exemplos da eterna lição Que no solo tupi nos legara zumbi Sonhando com a libertação Sendo filho também da mãe África Aruanda dos deuses da paz No Brasil este axé que nos mantém de pé Vem da força dos orixás Ergue a coxa no alto da glória Quem herói nos fama que se fez Nós que as páginas da história São galardões aos signos de ausidez Que saibamos guardar estes símbolos De um passado de herói do labor Todos numa só voz Pra dar o nosso avós Viver é lutar com este amor Para a frente marchemos Os empalhos que a vitória nos há de sorrir Cidadãs, cidadãos, somos todos irmãos Conquistando o melhor por vir Ergue a coxa no alto da glória Quem herói nos fama que se fez Pois que as páginas da história São galardões aos signos de ausidez Ergue a coxa no alto da glória Quem herói nos fama que se fez Pois que as páginas da história São galardões aos signos de ausidez Convido o vereador Rafael Tucla Para fazer a saudação A oradora oficial desta solenidade Excelentíssima senhora vereadora Érica Versosa Excelentíssimos senhores vereadores Excelentíssimo senhor prefeito Municipal Na pessoa do nosso secretário de turismo Senhor Toninho Minhas senhoras e meus senhores Nesta solenidade Coube minha honra de homenagear A senhora Silvia Maria Santos da Silva Oradora oficial deste ato solene Uma mulher negra e cubatense de nascimento A qual dedicou toda a sua vida Em prol da cultura de nossa cidade Silvia Maria Santos da Silva De 63 anos Mais conhecida como Silvia da banda sinfônica Se confunde com o próprio local Onde trabalha Já que comanda a linha de frente Coreográfica da própria banda Há vários anos Com conceito e reconhecimento De todos que convivem com ela O dia a dia de nossa cidade de Cubatão Silvia nasceu em 3 de janeiro de 1955 Filha mais velha do trabalhador do DR Departamento de Estradas e Rodagem Silvio dos Santos e da dona de casa Matilde Ribeiro Teve a sua infância na região central de Cubatão Nos arredores da Praça Princesa Isabel E aprendeu a ler e a escrever Por intermédio da saudosa professora Elza A qual era proprietária de uma escola próxima Da casa de Silvia Deu sequência nos estudos em grupos escolares Tradicionais de Cubatão Passando pela escola Júlio Conceição E concluindo na época O segundo grau no Afonso Schmidt Pouco tempo depois de se formar Como secundarista Casou-se e teve dois filhos Márcio Rodrigues e Márcia Roberta Os quais já representavam Silvia Com três netinhos Já representaram Silvia com três netinhos No decorrer da década de 1970 Já casada e também iniciada na vida artística de Cubatão Como integrante da Corporação Musical Afonso Schmidt Sendo regida pelo maestro Roberto Farias de Leite da Silva Ela foi graduar-se em Artes Plásticas e Ciências Pelo Centro Universitário Lusíadas Na vizinha cidade de Santos No decorrer de sua trajetória Já formada e com talento nato Silvia foi enriquecendo sua carreira Com apresentações, títulos, palestras Bancas examinadoras e diversos cursos Tanto como aprendizado Quanto como lecionados Não só na região da Baixada Santista Mas em diversos lugares do país e até do mundo Devido a seu aprimoramento profissional Sua carreira em Cubatão se estendeu também Pela banda musical de Cubatão E culminou na Companhia de Dança Da Sinfônica de Cubatão Cidade a qual nunca abandonou e ainda reside Reside na rua Albertina Couto Na vila de mesmo nome A experiência e trabalho de Silvia serviu como base De pesquisa biográfica Para o livro Linhas de Frente das Bandas Marciais de São Paulo Do renomado especialista no assunto Eliseu de Miranda Correia Que entre as páginas 85 e 89 do livro Cita o trabalho intelectual da professora cubatense Silvia Santos Da banda marcial de Cubatão No trecho A virada das concepções coreográficas das linhas de frente Ocorreu em função do trabalho intelectual Da professora Silvia Maria dos Santos Silvia Da banda marcial de Cubatão Na década de 1970 Sinalizada em passagem anterior A coreógrafa Silvia lançou Bases para os instrutores A partir de um estudo minucioso e intelectual das peças A serem executadas em suas produções O seu surgimento encorajou uma crítica Ao tradicionalismo das fanfarras e das bandas do Brasil Entre títulos conquistados e honrarias recebidos Destacam-se elas Heptacampeã geral do concurso de bandas e fanfarras Pinheiro São Paulo Pentacampeã estadual do concurso de concursos de bandas e fanfarras Da Secretaria de Esporte e de Turismo do Estado de São Paulo Pentacampeã nacional Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de São Paulo Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo Pentacampeã estadual do Campeonato da Rádio Record Tricampeã nacional do Campeonato Rádio Record de São Paulo Tricampeã absoluta Santista em São Paulo Tricampeã regional no primeiro concurso Sectur São Paulo Tricampeã regional do concurso de bandas e fanfarras do Estado de São Paulo Tricampeã geral no concurso Vale da Música em Mariporã Tricampeã geral em concursos e bandas de fanfarras de Itaim Bibi São Paulo Tricampeã regional e vice-campeã estadual do primeiro concurso de bandas e fanfarras Da Secretaria de Estado de São Paulo Tricampeã regional, interregional e estadual do segundo concurso da Setur Tricampeã geral no concurso da Cidade da Natureza São Paulo Tricampeã geral no segundo concurso da Estância de Cachoeiras em Santa Maria Santa Rita Mulheres em Destaque de 1998 em Cubatão Troféu Performance na Cidade de Santos Troféu Consciência Negra em 99 em Cubatão Troféu Roubalo de Ouro em 79, 80, 81, 96, 97 em Santos Medalista em Educação e Cultura em 93, 95, 97 na Cidade de Santos Título honorífico Pioneerismo Linha de Frente no Brasil Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de São Paulo Ano do Jubileu de Ouro 50 anos da emancipação Moção de aplausos em serviços prestados por meio da arte e da cultura cubatense Homenagem do Afonso Schmidt também nesta casa Cerimônia de premiação MIT Internacional de Atletismo em São Paulo Concurso de Bandas e Fanfarras em várias cidades do país Abertura do concurso Miss Funcionária Público do Brasil Campeonato Sul-Americano de Atletismo Confederação Sul-Americana Participação no Corpo de Jurados dos Concursos e Bandas e Fanfarras em várias cidades do nosso país Abertura do 4º, 5º e 6º Festival Internacional de Folclore Cerimonial de abertura com o Corpo Coreográfico da Banda Sinfônica de Cubatão como modelo nacional no 9º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras de Florianópolis, Santa Catarina Abertura dos Jogos Regionais, Estaduais e Municipais Participação do Corpo de Jurados no Carnaval de São Paulo do 1º Grupo Silvia Maria fez uma excursão pela Europa visitando as cidades de Lenkenbach onde a linha de frente também apresentou um conjunto com a corporação local conhecida como Juden Music no Vietnã, foi para a Austrália, para Zurique, foi para a Suíça foi para Portugal, tendo efetuado nesta cidade, nesse país, inúmeras apresentações para a princesa e governadores, ministros e autoridades daquele país Nossa oradora oficial também participou do Festival de Dança Mercosul realizado na Argentina junto ao Corpo Coreográfico da Banda Sinfônica de Cubatão onde o grupo lá consagrou-se campeão Entre os cursos ministrados estão técnica de postura, trabalho de base, técnica coreográfica, técnica de ordem unida técnica em práticas para desfiles cívicos e de moda curso preparatório para professores da rede municipal curso técnico postura estética e elegância curso técnico expressão e movimento curso disciplinas e técnicas para linha de frente e corpos coreográficos curso proposta de intervenção professor e aluno trabalho de intervenção cultural junto às escolas municipais e estaduais e por toda a sua história competência consagrada e disposta neste pequeno texto que ilustrou a vossa história Silvia Maria Santos da Silva é a oradora oficial deste ato solene senhoras e senhores tem uma honra de conceder a palavra a excelentíssima senhora Silvia Maria Santos da Silva digníssima oradora oficial desta solenidade senhoras e senhores senhoras e senhores boa noite agradeço o convite a mim conferido para a oradora oficial deste ato solene em alusão ao dia nacional da consciência negra comemorando oficialmente em 20 de novembro agradeço imensamente agradeço imensamente a presença de todos e de todas aqui presente que hoje partilharão comigo com esse ato em especial citando o senhor presidente Rodrigo Alemão e a senhora da Érica Versosa única mulher que compõe a atual legislatura da Câmara Municipal de Cubatão celebrar o dia nacional da consciência negra é reverenciar toda uma história de luta perseverança marcas na pele e na alma e tantos personagens esquecidos pela nossa história oficial eu estou aqui hoje em pleno 29 de novembro de 2018 para homenagear a minha ancestralidade e a de todos os negros e negras que estão aqui que estão aqui e que também não estão aqui em geral é uma história de luta é uma história de amor eu quero homenagear toda a minha ancestralidade e a de todos os negros aqui presentes estou aqui pelos que enfrentam o mundo pelos que não conseguem ainda enfrentá-lo e pelos que foram silenciados nos guetos e porões eu estou aqui por uma história que insiste em nos apagar dos seus registros o dia nacional da consciência negra nos traz a luz a luta dos ativistas do movimento negro unificado que reunidos em salvador em 1978 definiram o 20 de novembro dia da morte de zumbi dos palmares como data para lembrar se dos negros sequestrados e trazidos para o Brasil e que não aceitaram seus destinos calados mas rebelaram-se contra a dominação de seus corpos alma pensamentos e atos com suas manifestações rituais e costumes proibidos essa gente não fazia parte daquele mundo um mundo predominante europeu muito recentemente a partir do século 20 as diversas expressões do povo negro começaram a ser apreciada e as suas influências a passaram a fazer parte do nosso calendário como herança religiosa nós temos o candomblé trazido pelos escravos que ali agrupou práticas de vários credos inclusive do catolicismo é de notar também a grande contribuição do povo negro em culinária da vida infantil à vida adulta temos a possibilidade de saborear diversos pratos a canjica a cocada a bala de coco o sarapatel o vatapá a feijoada e tantas outras iguarias de nossos ancestrais africanos em minha área de atuação a influência da capoeira é sentida em cada passo de dança inicialmente desenvolvidos para a defesa pessoal do povo negro cativo os movimentos da capoeira aos poucos foram sendo adaptados às cantorias daquele povo tornando-se assim cada vez mais mais próximo da dança estamos aqui hoje por aqueles escravos por zumbi por dandara dos palmares cruz de souza cruz de souza carolina maria de jesus luiz gama por dragão do mar chica da silva mandela abdias do nascimento gostaria de citar aqui também mariele franco quando citamos estamos falando não de algo do passado mas sim de algo que aconteceu recentemente que nos mostra que nossa luta ainda não chegou ao fim e que temos muitos outros outros e outras guerreiros e guerreiras que lutaram e ainda lutam por essa liberdade de ser e estar que atravessa o nosso sangue nossa história nossa memória nossas lembranças hoje eu silvia maria santos da silva estou aqui para lhe contar um pouco de mim e do orgulho que eu tenho em ser negra mulher filha mãe avó negra de uma gente gerada em meu ventre e também de filhos e filhas adotados por mim durante a minha carreira estou vendo alguns aqui que dedicaram a arte que dedicaram a arte que lutaram por nossa liberdade e que dedicaram totalmente essa arte ao município da nossa cidade Cubatão sinto-me uma revolucionária dançar em tempos ditatoriais era uma afronta e a afronta maior se aquele sujeito fosse um negro ou uma negra assim ao falar de mim cultuo aqui todos os negros que ousaram enfrentar um mundo feito para os iguais não foi fácil encontrar o espaço onde só havia atenção aos feitos masculinos era um desafio constante como mulher negra estar à frente de jovens mulheres brancas ali eu enxergava tantos sonhos tanta dedicação cada uma dando o melhor de si por si pela outra pelo coletivo e assim nós íamos galgando cada passo nessa história ali éramos iguais partes iguais do mesmo corpo aquela silva enxergava muito mais além da linha de frente linha de frente da banda musical aquela era um espaço uma escala que com as suas meninas descortinasse o mundo e cubatão era o nosso primeiro degrau aquela silvia foi atrás da criação de algo novo buscava então uma concepção autoral de suas coreografias com didática apropriadas calcada num trabalho constante e na performance e na disciplina individual e coletiva e assim nossas criações foram influenciadas pela ordem militar que acabou por inspirar cada gesto cada olhar e posição corporal e não e não foi fácil ali havia o desafio em transpor a altivez masculina para a delicadeza feminina sem perder a sobriedade e a polidez como guerreiras obstinadas eu e cada uma daquelas garotas insistíamos a cada apresentação da linha de frente ficava provado que nós estávamos no caminho certo a estética que inaugurávamos outra hora hoje é copiada é tema de livros é destaque no meio coreográfico das linhas de frente do Brasil afora o batom e sua linha de frente virou um belo referencial assim como todos os nossos grupos artísticos aqui da cidade também é o nosso referencial ser criadora da linha de frente da banda só me trouxe orgulho alegria e estímulo necessário totalmente para que eu pudesse prosseguir tornou-me uma pessoa feliz e assim pude entregar a felicidade por onde andei e por onde eu ando hoje essa mulher aqui não pode contar a história sem citar a linha de frente que se tornou a companhia de dança da banda sinfônica de Cubatão hoje essa mulher virou para todos aqui em Cubatão um único nome Silvia da banda hoje essa mulher aqui não pode contar a sua história sem falar da sua de Cubatão e de de sua gente hoje eu mulher negra e Cubatense a partir desse momento não poderei mais contar a minha história sem falar deste ato solene promovido por essa Casa de Mês mas houve espinhos na minha trajetória como mulher negra observei olhares atravessados convivi com desconfianças vivenciei atos racistas senti na pele dimensão da estranheza e me vi alvo por não ser alva não abaixei a cabeça e sei que os tempos são outros mas não menos racistas as diferenças raciais ainda nos divide e as cotas raciais estão aí para nos reparar um tempo perdido ao ampliar e amplificarem oportunidades outra hora negada ao povo negro estão tingindo de cores as salas de aula e todos os ambientes de trabalho a lição que tiro de tudo isso é que cada um de nós pode fazer a diferença cada um de nós pode dar a mão ao outro e se reconhecer no outro somos muitos de uma raça da raça e do credo estamos todos em todos os lugares independente da cor da pele vamos nos unir em prol de um país mais plural mais diversificado mas cheio de oportunidade para todos vamos olhar o outro com uma possibilidade infinita de nos agregar conhecimento contemplação histórias vivências e assim que verdadeiramente enriquecemos vamos olhar o outro hoje amanhã e a cada dia da consciência negra buscar o respeito o entendimento aproximação com o outro vamos enfim buscar a conscientização de que sem o outro jamais saberemos quem somos nós quero dedicar um tempo as pessoas que através de seus trabalhos invisíveis às sociedades exerceram grande influência no meu trabalho foram eles espelho para minha alma alma sem cor muitas vezes setas para o meu caminho referência do destino jamais esquecendo que no universo da arte eu fui esculpida por essas pessoas esculpida jamais eu vou esquecer disso esculpida por essas pessoas cujas marcas indeléves estão aqui em mim quero ressaltar aqui artistas com que eu tive prazer de trabalhar e no caso de alguns até fazer ver novos horizontes e alterar os seus decisões esses e essas artistas fazem parte da minha história e da vida cultural de Cubatão estar aqui hoje é também poder reverenciá-lo pensei em citar nomes mas não quero ser injusta pois são muitos e muitos que fizeram parte da minha história minha passagem pela banda Afonso Schmitt pela banda musical pela banda marcial pela banda mirim pelo grupo arte cênica com suas linhas de frente com seus corpos coreográficos em cerimoniais aqui até mesmo dentro desta casa quantas vezes isso é um orgulho para todos nós a cia de dança da banda musical de Cubatão e também o grupo que ainda faço parte que é o projeto Cubatão Sinfonia todos esses estão dentro do meu coração inclusive em especial a minha família que agregaram conhecimentos essenciais que contribuíram para que eu estivesse que eu alcançasse e que agregaram conhecimentos para minha carreira e para me tornar a pessoa que sou hoje quero deixar aqui um versículo da Bíblia da Bíblia Sagrada que nos diz em Romanos 2 versículo 11 porque para Deus não há acepção de pessoas e é uma reflexão que nós temos que fazer seriamente porque é isso que nós temos que vivenciar e perceber bem essas palavras para que possamos estarmos em paz conosco mesmo e encerro a minha participação neste ato com uma frase que certa vez eu li somos parte de todo e do útero ao túmulo temos ligações com os outros quando auxiliamos o outro estamos ajudando a nós mesmos agradeço agradeço a atenção de todos boa noite eu não poderia deixar de entregar a Erika nossa vereadora mulher esse livro que fala que nós temos muito orgulho que fala da nossa linha de frente o início do nosso trabalho livro é oferecido a todos nós Câmara Municipal de Cubatão convido os vereadores para juntamente com esta presidência proceder a entrega da homenagem a excelentíssima senhora Silvia Maria Santos da Silva digníssima oradora oficial desta solenidade que foi o que eu fiz nos comentários a minha resposta não sei se eu fiz agora não sei se eu fiz Amém. 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 Como não? Eu quase chorei, literalmente, porque eu amo, fiquei encantada, música ao vivo. Dando prosseguimento à solenidade, solicito ao cerimonial que proceda à apresentação dos homenageados. Neste momento, a Câmara Municipal de Cubatão presta uma homenagem especial à nossa Miss Blenda Oliveira. Blenda tem 20 anos e é moradora da cidade de Cubatão. A jovem Miss Regional BS Brasil Fashion Show e Miss Cubatão Oficial. Neste ano, a nossa Miss Cubatão conquistou o honroso quarto lugar no Miss São Paulo Brasil Fashion Show. Para participar da competição e, principalmente, chegar em quarto lugar, Blenda confessa que o trabalho é duro, mas gratificante. Ela conta que são horas de treino, de academia, de estudos, muitas aulas de dança, teatro, idiomas e passarela, tendo que abdicar de coisas simples, como poder estar com os amigos e familiares. Está entre as cinco mulheres mais bonitas do Estado, com o Timbre Oficial de São Paulo Brasil Fashion Show, tem alavancado a carreira da modelo cubatense, que mora no Jardim Casqueiro. Ela tem recebido vários convites para workshops em São Paulo e no Rio de Janeiro. Blenda Oliveira trabalha com modelo fotográfico e modelo fashion. Nossa homenageada é modelo oficial da Grife Criolada de São Paulo, que tem seu trabalho voltado exclusivamente para moda e acessórios afros. Blenda participa de trabalhos socioculturais como palestrante para a incentiva e elevação da autoestima de jovens, em especial de jovens negros periféricos, e também em workshops de passarela. Ela também faz teatro, cursos de interpretação, pratica handball, faz cursos de danças urbanas, samba, e se prepara para a faculdade de nutrição no próximo ano. Pelas razões mencionadas, o Poder Legislativo cubatense presta homenagem especial à nossa Miss Blenda Oliveira. Convido os vereadores para, juntamente com esta presidência, proceder à entrega da homenagem à nossa Miss Blenda Oliveira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Neste momento, o Sr. Eladio, poeta de Cubatão, nos brindará recitando um poema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não é esse Brasil de vida efêmera e leviana, superficial, anêmico, franzino. Não! É o Brasil que nasceu em minha terra baiana, cearense, paulista, lagoana, gaúcha, enfim. O Brasil que embalou os meus sonhos de menino. É o Brasil intrépido na pele reto da madrugada faz o sinal da madrugada faz o sinal da cruz e vai cavar a terra. É o Brasil intrépido é o Brasil intrépido é o Brasil que nasceu em minha terra. É o Brasil intrépido é o Brasil de cocá e de tacar pé ao braço, o ouvido em terra a erguer as mãos ameaçadoras, para num gesto de jaguar suster os passos das primeiras bandeiras invasoras. Igualdade racial é o Brasil das casas malassombradas, de onde vinham à noite ufos longos e cavos. O meu Brasil que partiu com as suas mãos ensanguentadas as grilhetas de todos os escravos. É o Brasil campeador, o Brasil das guerrilhas, dos pampas que a afeição de centauros avança pelos banhados, restingas e coxilha, paliando no entreveiro ou a pontaços de lanças. Brasil, igualdade racial. É o Brasil que depois da luta e da inclemência volta aos pagos vencendo a exaustão que o domina. para solvendo o mate amargo da coerência, por a guaiaca e o coração aos pés da China. É o Brasil da aventura, o Brasil bandeirante, rompendo o mato a gás e escalando as espaldas, para rolar a barranca abaixo agonizante em farrapos, mas com as mãos faiscando de esmeraldas. É o Brasil da aventura. É o Brasil que bebe nas suas mãos crispadas, a água pura dos rios se tem sede, e dorme sobre um som das noites estreladas, embriagado de luz ao balanço da rede. Igualdade racial. É o Brasil Deus, pagão, bárbaro e forte, humilde e bom como sempre foi. O Brasil dos pastores do norte, o Brasil do fandango e do buba meu boi. É o Brasil de alpercata e de chapéu de couro. Ágil, nervoso, puro, leal como nasceu. Que tem na sua rede, na igualdade racial, o ouro do seu tesouro. E tem na sua vida o santo que Deus lhe deu. Muito obrigado. Dando prosseguimento à solenidade, solicita ao cerimonial que proceda à apresentação dos homenageados pelas bancadas. Nosso primeiro homenageado é Júlio Evangelista Santos Júnior, indicado da bancada do PPS. O filho de Júlio Evangelista dos Santos, Yolanda Felipe Santos, o militante do movimento negro, nasceu em Santos no dia 5 de junho de 1977. De 1997 a 2001, nosso homenageado trabalhou com seu tio, na área de despachos aduaneiros. E em 2003, ingressou na prefeitura de Cubatão. Sempre comprometido com trabalhos que envolvem o direito à igualdade racial. No ano de 2013, tornou-se advogado especialista na área constitucionalista. De direitos em geral e de direito à igualdade racial em especial. Envolvido sempre com causas importantes de nossa sociedade. Júlio conta também que já sofreu racismo nas inúmeras interações com familiares e amigos. Porém, a ele isso não surpreendia tanto, quanto a diferença de tratamento em relação aos seus outros amigos nos espaços de conveniência. Por essa razão, Júlio passou desde 1992 a atuar incessantemente com movimentos negros. Para trabalhar em defesa de uma sociedade menos preconceituosa e racista, Júlio considera algumas personalidades negras importantes na sua vida. A começar por seus pais, Júlio Evangelista dos Santos e Holanda Felipe Santos. Outras personalidades lhe inspiram, como Aqualeo Tune, Dandara, Zumbi, Mestre Pastinha, Agostinho Neto, Preta Rara, Paloma dos Santos e, certamente, Martin Luther King e Mandela. Júlio conta que para superar o preconceito racial numa sociedade, é necessário implantar as políticas públicas de igualdade racial e enfrentamento ao racismo com urgência. Segundo ele, dar status de ministério novamente à Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e criar em todas as prefeituras e governos estaduais as Coordenadorias de Igualdade Racial e Étnia, para que ocorra a devida implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Social, o SINAPI. E, por último, a criação do Fundo Nacional da Promoção da Igualdade Social. Pensando sempre em promover o respeito pela comunidade negra em nossa sociedade, Júlio participa de importantes movimentos sociais, como o Movimento Negro Unificado, o Coletivo Onde Jango de Cidadania e Africanidades, a Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra da OAB Santos, a Comissão da Igualdade Racial da OAB Santos, e ele é coordenador e professor e fundador do núcleo Valongo da Educavro. Uma rede de pré-vestibular comunitário para negros e pobres, na Praia Grande, em Santos e no Valongo. Ele também atua como professor de técnica de redação, filosofia e sociologia. Para Júlio, todo dia será dia da consciência negra, enquanto a consciência humana for preconceituosa e racista. Pelas razões descritas, homenageamos neste momento Júlio Evangelista Santos Júnior. O vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçados, procederá à entrega da homenagem. Concedo a palavra ao homenageado. Boa noite a todas e todos. Na pessoa da vereadora Érica Versosa, cumprimento todos os colegas vereadores. Queria cumprimentar na pessoa do Toninho e da professora Sueli, todos os gestores municipais, todos os funcionários públicos do Poder Executivo também presentes, minha chefe, vou cumprimentar a chefe que está aí, senão já viu, não é? Queria cumprimentar também toda a militância negra presente, todos os companheiros aí do Educafro, toda a comunidade negra consciente presente, o pessoal da Foché Filho de Ganga Zumba, o pessoal do Samba, com carinho muito especial, todos os conselheiros e conselheiras da comunidade negra presentes. Eu estou presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Cubatão, o que muito me honra. Dizer que eu fico muito feliz com a continuidade desse ato, porque foi uma luta nossa, e eu fico muito feliz, aliás, de reencontrar o Luemar como homenageado também, ex-presidente também do Conselho, assim como a professora Sueli também é ex-presidenta. Porque lá atrás, quando a gente reativou o Conselho em 2003, ele se tornou presidente, e a gente lutou por esse ato, que ele voltasse a acontecer aqui, que o Serjão, que deu início a esse ato, lá atrás, e as bancadas, e todos os vereadores, e todas as legislaturas estão mantendo esse ato. Isso é muito importante para a nossa luta. Agradecer a ajuda a França pela indicação, e o vereador da bancada está indicando. A gente sabe que é muito difícil a gente manter essa luta no dia a dia, então, eu só tenho a agradecer e dizer que a gente vai continuar trabalhando muito, para que um dia a gente possa dizer que esse Brasil é mais igualitário. Por enquanto, ainda não. Mas agradecer a todos e todos, e um bom ato para nós até o final. Muito obrigado. Neste momento, convidamos Antônio Lima, homenageado da bancada do MDB. Natural de Barra do Paraí, no Rio de Janeiro, nascido em 15 de julho de 1940, nosso homenageado é filho de Eugênio Lima de Souza e Leopoldina Modessa de Souza. Ele é casado com Maria Menervina de Souza. Com uma formação acadêmica admirável, nosso homenageado possui diplomas de técnico metalúrgico, administrador de empresas e psicólogo do esporte. Antônio possui uma vasta experiência em várias áreas profissionais, pois foi coordenador geral da COSIPA, formou-se posteriormente em técnico metalúrgico e atualmente dedica sua maior parte do tempo ao Clube Vera Cruz. Antônio Lima afirma que nunca sofreu racismo. Ele acredita que, para superar o preconceito racial na sociedade, as pessoas precisam ter mais respeito com o próximo, tanto na família quanto no ambiente de trabalho. Nosso homenageado deixa uma mensagem neste ato solene. Este dia seja lembrado por todos nós. Pelas razões descritas acima, homenageamos Antônio Lima. O vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho, procederá à entrega da homenagem. Concedo a palavra ao homenageado. Primeiramente, quero agradecer a Deus que está presente hoje aqui. E o segundo, agradecer a sua casa pela segunda vez que sou homenageado aqui. E duas vezes pelo incentivo ao esporte. E agradecer a essa pessoa, a presença do vereador roxinho, que sempre nos acompanhou no dia de luta, né, roxinho? Que hoje, graças a Deus, vem entrar nessa casa. O presidente dessa casa também, que é o Rodrigo. Todos os vereadores. Eu digo para vocês, 78 anos, vou fazer 79. 79, nunca, certo, fraquejei em trabalho, em luta. Eu amo a minha cidade, tudo que eu tenho, foi a minha cidade que deu. Tenho 50 anos de Cubatão, cheguei aqui em 1960. Em 1961, dediquei a Cozipa. Foi uma belíssima carreira. Eu digo para vocês, a luta é difícil. tanto faz cor, né, a pessoa, às vezes, diz que é discriminado. Mas acho que tudo é a força de vontade da pessoa. Para você conseguir um objetivo, eu acho que não existe barreira. A Silva falou ali, que admiro ela, que muita gente acompanhou no esporte, né, Silva? 14 anos de regionais, tive todas as categorias, feminino, infantil, todo o estado de São Paulo, certo? Dediquei à Federação Paulista de Futebol, antigamente, que era José Maria Marinho, que era campeão aqui, ia para São Paulo para pegar o diploma. Hoje, eu digo para vocês, o esporte está no meu sangue. Dedico a minha cidade, com o maior carinho. Temos uma entidade, que é o Vera Cruz. Hoje, temos um projeto, que é o Futecola, que foi gerado pelo projeto Remar, da Petrobras. Foi uma luta, para você conseguir um projeto, e ganhar um projeto grande desse, e mais de 200 concorrentes, nós ficamos em quarto colocado. Hoje, eu dedico às crianças. Temos muita dificuldade. Meus professores, até eu tinha um aqui, que saiu com a janela, todos somos voluntários, não temos salário. Dedicamos 24 horas, que vocês passam ali no Vera Cruz, e vocês veem o nosso núcleo. Não temos um poder aquisitivo, para falar, não, mas ele deve ter um projeto bom, não temos. Quem temos é a nossa luta. Eu acho que Deus, a gente tem que ter sempre fé, naquilo que a gente vai vencer. Eu, com carinho, agradeço essa casa aqui, que sempre tem o nosso prestigiado, todos os vereadores, todos os prefeitos. nunca encontrei barreira, para falar, Solima, não. Precisava de um carro, para ir no seminário, Barra Bonita, Campinas, todo o estado de São Paulo. Sempre fui atendido. Existe dificuldade, quem tiver dificuldade da cidade. E hoje, o maior sonho que a gente tem, sempre eu falo com o vereador, a mesa aqui, gente, é o esporte. O esporte, hoje, é um carro, que tira essas garotadas da rua. Vocês veem que é uma dificuldade, para a gente, mestrar esses garotos. Eu fiz o curso, na Faculdade Federal de Santo, Psicologia de Esporte. Coisa linda. Para vocês, pegar os garotos, reunir eles, vocês pegam a bola, porque a bola, ela não é só uma bola, e chutar, e botar lá, montar um time. Existem muitas coisas no futebol. E a bola é um exemplo, de ensino, educação, disciplina, tudo isso em voga. Hoje, eu digo para vocês, graças a Deus, fui criado, uma pessoa de educação, respeito todo mundo, quase toda autoridade me respeita. Tudo que eu faço, faço com carinho, coragem. Você tem que gostar. Eu falo para vocês, para vocês vencerem, isso aqui, qualquer coisa, tem que gostar. Porque se não gostar, se não chegue a lugar nenhum. E para terminar, agradeço a mesa, a Silva, a gente, parabéns mesmo, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, tem 40 anos de futebol, 50 e poucos anos nessa cidade aqui, e é uma cidade maravilhosa, nunca pretendi sair de Fubatão. Tinha um filho, graças a Deus faleceu, matei minha esposa, dedico o meu trabalho com coração. Porque eu amo a minha cidade. Tudo que me deu hoje, saúde, e a investigação que eu tenho na minha, na minha, lá na minha entidade, foi a minha cidade. Lutei. Existe, sem luta, você não chega a lugar nenhum, sabe? hoje, nós temos o quê? Amigos, o Chim, o Alemão, todos os vereadores daqui, eu acho que são todos amigos da gente, que vê o nosso trabalho, e só falo para vocês, o meu maior sonho, dentro de Fubatão, é ver um time profissional para nós tirar essas crianças da rua. Eu trabalho 24 horas, sem remuneração, não quero remuneração de nada. Eu tiro do meu bolso para trazer uma criança e colocar ali nas colinhas do futebol. O que nós estamos precisando hoje, o mais que eu falo para vocês, é segurança. Hoje, as mães, para tirar um filho dentro da casa, para ir para o núcleo, elas pensam três vezes. Para vocês verem como é que está. E nós, como professor e coordenador, e presidente de entidade, estamos encontrando muita barreira nisso aí. E nós temos que virar essa página. E não é difícil virar. É só ter um gostar, ter um bom relacionamento com o trabalho social, que a gente chega no nosso objetivo. Não mais agradeço essa casa, peço a Deus que todos que estão aqui, que lutam, vamos lutar, que o professor Alírio não falou. A gente está conseguindo. Porque hoje, a pessoa de cor nunca teve a oportunidade de chegar, falar, sempre era deprimido. Hoje, eu acho que nós temos liberdade de engenharia qualquer coisa, faculdade, seminário. Eu acho que não... O pessoal tem barreira, não existe barreira. Força de vontade de cada um. No mais, agradeço a Deus, agradeço a todo mundo, a mesa, o vereador, para isso aqui. Obrigado. Convidamos, neste momento, Alain Vicente, indicado pela bancada do PSB. Nosso homenageado nasceu em 2 de fevereiro de 1979. O patense, filho de Carmelinda de Melo Vicente e Luiz Vicente. É casado com Emília Ferreira Monteiro Vicente e pai de Isabela Monteiro. Alain Vicente é considerado um dos grandes esportistas da nossa cidade. Nosso homenageado é graduado em Química e trabalha como técnico de laboratório na empresa Iara Brasil. Nosso homenageado é presidente da Associação Lazer e Esporta e Educação e Cultura. Atleta de Karatê há 33 anos, consagrou-se campeão santista paulista, carioca brasileiro, sul-americano e também dos Jogos Regionais e Jogos Abertos. Alain Vicente atua também como professor da modalidade há 20 anos, treinando cerca de 40 crianças da comunidade. Atualmente, 10 alunos integram a Seleção Paulista e um deles a Seleção Brasileira. Alain conta que teve uma ótima infância e que as brincadeiras no final da tarde foram as lembranças que o marcaram. Pelas razões descritas, prestamos justa homenagem a Alain Vicente. O vereador Márcio Silva Nascimento procederá à entrega da homenagem. Concedo a palavra ao homenageado. Boa noite a todos. Feliz demais por estar aqui. Obrigado ao vereador Márcio por essa oportunidade de estar representando os negros da cidade de Cubatão neste momento. Quero agradecer também a Deus, em primeiro lugar, aos meus alunos que estão ali atrás, uns que estão ali, a minha mãe, minha mãe, que... minha mãe, que cuidou de mim, com muita garra, na minha infância, com certeza, eu era muito discriminado na cerca de moleque de rua, briguento, sem perspectiva de vida. Muitos já me falaram que eu seria um marginal, muitos falaram que eu não teria nada. a maioria das minhas coisas, por eu não ter condições financeiras, por meu pai não ter condições financeiras de pagar curso, nem nada, eu resolvi as minhas coisas da minha própria forma. E hoje estou aqui, formado em Química, estou indo pela segunda faculdade de Educação Física, sou professor de Karatê, tenho conhecimento mundial na arte marcial, passei fome, claro, mas minha mãe nunca deixou nada na minha vida. Eu falo bastante da minha mãe, porque eu entrei no Karatê com seis anos de idade, através do meu pai, mas foi ela que me incentivou a ir todas as vezes. Quando ela não podia me levar, o Sr. Lima cansou de me levar juntamente com a Dona Rosa. desde pequeno, fazendo isso. Já quis parar com a arte marcial, mas ela nunca a deixou. Na escola também, não fui discriminado como racial, mas pelo fato das minhas bagunças, assim, era o extremo. Hoje eu entendo que não só o negro, como o branco, além de ser igual, hoje eu entendo que nós temos que lutar pelo aquilo que a gente quer. Já passaram pela minha mão mais de cem alunos, cem crianças, muitos com problemas, outros com as mesmas dificuldades que eu tive. E a gente vai levando, vai aconselhando, e eu dou exemplo bastante da minha vida. Minha mãe está ali, é uma guerreira, te amo, mãe. Hoje eu sou pai de uma menina de seis anos, esposo de uma esposa linda, que é Emília, que deve estar me vendo agora. Não é para rir não, tá? E assim, estou feliz demais, feliz mesmo, não por ser negro, por ser branco, por ser reconhecido. E eu não faço o meu trabalho como Karatê para ser reconhecido. O reconhecimento ele vem automático, através de pessoas que vão te conhecendo. Eu sempre fiz por amor, gosto de Olima, e eu vou continuar fazendo por amor. Eu amo o que eu faço, faço muito bem o que eu faço. Já tentaram me derrubar no que eu faço, mas não conseguem, gente. Eu sou voluntário. ninguém consegue mexer com o voluntário. Hoje, eu sou presidente de uma ONG chamada Alec. Por detrás dessa ONG, eu tenho pessoas maravilhosas, pessoas de punho, pessoas que, se eu falar, faz, se eu falar, vem aqui, vem. Então, eu só tenho que agradecer a Deus aonde eu cheguei. E eu confesso que as pessoas que falaram que eu não ia chegar essa semana me deu os parabéns. Então, assim, eu não fiz nada para eles virem me reconhecer. Isso é automático. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um. Neste momento, convidamos Aracy Ponciano Martins da Silva, indicada da bancada do PT. Nossa homenageada nasceu no Guarujá em 4 de julho de 1971. Filha de Geraldo Ponciano e aparecida Carlos Mariano Ponciano, é casada com Roberto Martins da Silva e tem duas filhas, Aline, de 25 anos e Camile, de 16, além de ter uma neta de 4 anos, a Ana Laura. Aracy começou a trabalhar com 30 anos em frente de trabalho e diz que, aos poucos, foi tendo sua própria independência. Sempre esforçada e dedicada, não abdicou de buscar novos caminhos profissionais. Por isso, trabalhou na Pró Saúde, no programa Saúde da Família, na Integral Engenharia e hoje atua no encontro, nas condições de cargo comissionado no CRAS, na central de Cubatão. Aracy conta que sua infância foi marcada por brincadeiras saudáveis, com cordas e pedras. Ela se recorda de ter poucas bonecas e poucos brinquedos, devido estar em uma família numerosa, mas ela ressalta ficar feliz por ter ganho uma boneca da estrela. Aracy tem sua avó como inspiração de tudo na sua vida. Apesar de nunca ter sofrido racismo e de não participar de nenhum movimento social, ela considera que o empoderamento é um dos principais tópicos para o combate ao racismo. Neste ato solene, nossa homenageada deixa uma frase de José de Alencar. O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em chegar ao objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Pelas razões descritas, homenageamos neste momento Aracy Ponciano Martins da Silva. Os vereadores Jair Ferreira Lucas e Rafael de Souza Vilar procederão à entrega da homenagem. Obrigada. 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 Conceda a palavra ao homenageado. Senhora Presidente, posso quebrar o protocolo? Senhora Presidente, senhores vereadores, nobres pares dessa casa, senhores ouvintes, eu não podia deixar de usar essa tribuna num dia que me enche de orgulho, orgulho de homenagear uma pessoa que foi modesta em seu currículo, de tantas outras coisas que ela podia ter dito sobre a sua vida e vitórias. Tem ali, três bonecas, ela falou que não tinha boneca, estão ali as suas bonecas agora, e eu não podia deixar passar em branca essa oportunidade de dizer o orgulho que invade meu coração de estar homenageando uma pessoa que faz parte da minha família, não aquela que Deus preparou para mim, senhora Presidente, mas a família multicolorida que eu escolhi para viver ao meu lado, e ela faz parte dessa família. Confesso que a natureza nos fez um pouquinho diferente em cor e forma, mas da mesma matéria. E por esse motivo, por essa diferença, eu acho que foi tão belo o nosso encontro, porque muito maior foi a cor e a força do amor que nos uniu do que todo o preconceito que tentou durante vários anos que temos de amizade nos separar. então eu gostaria de deixar registrado que realmente, como foi dito aqui, o mais importante não é a melanina de fora, mas a alma, a alva-alma que temos todos da mesma semelhança. Então, muito obrigado pela oportunidade de ter quebrado esse protocolo para deixar registrado aqui os meus elogios a essa pessoa tão maravilhosa que Deus preparou para fazer parte da minha vida. É só, senhora Presidente. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus dessa Casa de Leis e a todos que estão presentes. Eu não tenho vergonha de dizer que o meu currículo é vergonhoso perto do currículo da professora Silvia, mas foi a forma que eu escolhi para viver. Eu, até os 30 anos de idade, eu dediquei a minha vida à minha família. Eu tinha um pensamento que, depois que você casa, você não precisa trabalhar. Aí eu tinha um esposo que contribuiu com isso, e aí a minha vida era só cuidar das minhas filhas, passear, cuidar da casa. Aí, aos poucos, as filhas foram crescendo, ficando vaidosas, aí a minha ficha começou a cair que eu tinha que ajudar o esposo. Aí foi que eu comecei a me inteirar na política. Eu confesso para vocês que muitos não gostam, mas a política foi quem me abriu as portas de trabalho. Todos os trabalhos que eu tive até hoje foram através da política. E a porta de entrada, eu confesso que foi a amizade. Tinha uma pessoa na qual trabalhava com o prefeito do doutor do doutor Cremon e, em conversa, eu falei que eu tinha uma vontade de trabalhar, mas eu nunca procurei emprego, nem sei como que faz. Ela falou assim, você quer mesmo? Eu falei, quero. Aí fui e trabalhei pelo CAAT. Era uma frente de trabalho na qual eu ganhei 300 reais e ficava superfeliz. Para mim, aquilo ali era tudo. E, aos poucos, eu fui gostando dessa ideia e me envolvendo mais nessa classe trabalhadora. Aí eu sempre gostei de conversar. Eu acho que, para a política, você conversando muito, acho que é essencial. Sou uma pessoa que faço amizade com facilidade e, aí, une o útil e o agradável. Me inteirei na política, não consigo sair dela. A gente passa algumas raivas, porque a política é isso mesmo. A hora está boa, a outra não está, mas a política é gostosa. Hoje, para resumir um pouco, porque eu gosto de falar um pouquinho, hoje eu me encontro trabalhando no CRAS, na qual eu amo, trabalho com muitas pessoas, sou uma pessoa bem aceita, às vezes eu tenho até vergonha, porque eu vivo sendo presenteada, e eu falei, eu acho que está na hora de eu começar a presentear alguém também, porque está ficando já feio. Mas, não, eu acho que é uma forma de carinho, eu agradeço hoje a pessoa do vereador Rafael, na qual eu, ele foi a pessoa que me, hoje me escolheu como uma pessoa para ser homenageada, ele tem uma equipe bem numerosa, poderia escolher outras pessoas, mas eu sei que ele me ama. A gente briga, já cheguei até a xingar, mas, amigo, é assim mesmo, a gente briga, mas a gente ama. E agradeço a todos, agradeço a presença da professora Silvia, uma pessoa que eu amo, eu faço parte dessa trajetória, a minha filha de 25 anos foi sua aluna na bandinha, hoje a minha netinha também está fazendo umas aulas, e eu queria agradecer também a presença da assistente social Ana Paula, que eu vi, ela está ali em cima, eu vi só a vozinha dela, a presença de todos. Eu vou resumir um pouco, porque, se for para citar todos, fica bem difícil. obrigada a Vanessa pelo carinho, a sua filha Evelyn, eu torço para que ela chegue como a nossa misa aqui, ela vai chegar ao extremo, porque essa menina tem muito futuro. E ela está nos representando hoje, ela é moradora, minha vizinha, morou na Cota 200 como eu, e hoje mora no Rubens Lara. Obrigada, viu, Evelyn, pelo carinho. Obrigada. Neste momento, convidamos Vantuiu Henrique dos Santos, indicado da bancada do PRB. Nosso homenageado nasceu em 1º de abril de 1969. Filho de Vantuiu dos Santos e Maria das Graças dos Santos, é casado com Jeane Pereira da Silva Santos. Mora em Cubatão desde um ano de idade, residindo nas casas da Coab, no Jardim, 31 de março, comunidade que tornou-se a base da formação da cidade na época. Vantuiu logo cedo descobriu sua vocação para a música, apesar de ter sua história com a música relacionada com o pagode. O primeiro estilo musical que chamou sua atenção foi o rock. Essa transição do rock para o pagode se deu quando iniciou nos grupos de teatro com o grupo Magia da Cidade. Após esse período, nos palcos, foi para Santos, local onde começou sua trajetória de reconhecimento no samba, passando pelos grupos Pura Vaidade e Aue do Pagode, com conhecidos nomes da época, como Vassoura, Gordo, Valmir e Carioca. Mesmo com aliado, com seu amor pelo samba, não deixou sua vida profissional de lado. Com seu empenho e dedicação, formou-se técnico em elétrica e é líder do setor de manutenção da Uzi Minas, local onde trabalha há 25 anos. Há 21 anos, é intérprete dos sambas e enredos da Escola de Samba Nações Unidas, Escola Campeã de 97, com enredo Batman, Zé Carioca e Gotham City. Toda sua trajetória na cultura de Cubatão, homenageamos Vantuiu Henrique dos Santos. O vereador Joemerson Alves de Souza, o Kleber do Cavaco, procederá à entrega da homenagem. Obrigado. Concedo a palavra ao homenageado. Rapaz, eu sou meio suspeito em falar, eu começo a falar, eu choro, é um marado. Seguinte, em primeiro lugar, agradecer minha família, aquele cara que está ali, olha lá, aquele cara, aquela senhora que está ali, não parece comigo não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, ainda mais com aquele chapéuzinho de sambista, eles tiveram uma formação bacana que foi criada uma família de gente humilde de muitos anos, minha irmã, Vani Anjos, a Vani Célia, minhas sobrinhas que também estão presentes ali, o Mário, beijo, Titi te ama. Mas, Cubatão, para mim, significa muito, é uma cidade que eu fui criado, estudei no Lorena, a gente sentava no chão, que não tinha cadeira, esse uniformezinho verde, aquele shortinho verde, quadriculado, não se lembra, Sérgio? Não, Sérgio, não se lembra. E, batalei muito, porrolei muito a prova do Senai, meu pai mandava fazer prova no Senai, aí eu falava que estudava e não estudava, caramba, foi, sabe, demorei para me formar, porque eu gostava do samba, gostava do teatro, gostava de representar, gostava de estar junto do povo, tanto que eu tenho amigos, amigos, amigos e muitos amigos, se eu for citar o nome de todos os amigos aqui, eu não vou parar, a sessão vai embora até amanhã de manhã. Muito feliz hoje, muito feliz, agradeço a todos aqui, Kleber, do Cavaco, que muitas madrugadas aí no samba também, comigo, não vou contar tudo não, porque você não está na roça. Mas, gente, Sérgio Calçazzo, comprei muito tênis dele, daria a todos os roxinhos, todos que estão aí, não vou lembrar o nome de todos os vereadores, que talvez eu sou frequentador direto da Câmara, mas eu estou sempre acompanhando, eu queria, nessa homenagem, não só homenagear os negros, homenagear a minha cidade, eu só queria um pouco mais de carinho para a gente, cuidar das crianças, cuidar do esporte, como o Sr. Lima, cuidar de todos com muito carinho, é o que a gente necessita nesse momento. Negro é raça, negro é raiz. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir, somos verdade. Boa noite. Obrigado. Fiquem com Deus. Convidamos neste momento, Luemar Celso Tibúrcio, indicado da bancada do PSDB. Natural de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, nossa homenageada é filho de Maria da Conceição Tibúrcio e Laurindo Maurício Tibúrcio Filho. Luemar é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da igualdade racial no município, trazendo para os tempos atuais uma realidade diferente do que se era presenciado na época. Chegou em Cubatão em 1978 e após terminar seus estudos na escola Afonso Schmidt e ser diplomado como contador pela Universidade Católica de Santos, foi eleito em 2004 presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Cubatão, onde permaneceu até o final do mandato em 2006. Luemar teve uma grande colaboração na fundação da Comunidade Afrodescendentes do Município, além de ter participado no segundo seminário regional os Conselhos das Políticas Públicas para a Comunidade Negra na cidade de Porto Feliz, no estado de São Paulo. Nosso homenageado participou ainda do projeto Alaou Dudu, tendo como tema Negras e Organizações se Fortalecendo em Gestão Social. Aprimorou seus conhecimentos no curso SEAFRO com Educação e Profissionalização para Igualdade Racial e Gênero. Nosso homenageado também tem curso sobre a importância da cultura brasileira na grade escolar e segurança pública. Além de ter participado do seminário de capacitação em assistência humanitária a imigrantes e refugiados na cidade de Santos e região. Nosso homenageado é defensor de uma sociedade sem preconceitos raciais e sem distinção por cor de pele. Ele também participou da primeira conferência municipal de políticas da igualdade racial da região metropolitana da Baixada Santista. Dessa forma, é com muita honra que a Câmara Municipal homenageia aquele que luta por uma causa tão importante em nossa sociedade. Neste mês da consciência negra, nosso município tem o privilégio de contar com a experiência de Luemar com relação à igualdade racial, entendendo que a sua contribuição é fundamental para o desenvolvimento da comunidade negra na nossa cidade. Por todo o seu histórico de luta, homenageamos neste momento Luemar Celso Tibúrcio. Os vereadores Rodrigo Ramos, Soares e Wilson Pio dos Reis, juntamente com esta presidência, procederão à entrega da homenagem. Cumprimento a todos, todas, com a paz do Senhor Jesus. Muito me honra estar aqui nessa casa. Tenho a agradecer a Deus por ter me dado mais esta oportunidade e pela terceira vez estar aqui sendo homenageado. Agradeço de coração o excelente vereador Wilson Pio pela lembrança de ter me comunicado sobre esse ato. Fico muito feliz pelo reconhecimento, não só meu, como para os demais homenageados. eu aprendi na minha luta que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Para eu estar aqui hoje nesta casa sendo homenageado pela terceira vez, é porque muitas pessoas estiveram do meu lado sempre me incentivando vamos em frente, vamos em frente, que a vitória vai ser nossa. e eu, dentro da minha humildade, eu me acho uma pessoa vitoriosa, porque hoje eu não moro em Cubatão, já tem 10, 11 anos que eu estou morando lá no litoral norte, em São Sebastião. e, no entanto, o trabalho feito lá atrás até hoje é reconhecido. Eu, como maioria dos negros, sofri, sim, preconceito racial, me tiraram muita oportunidade pelo pigmento da minha pele. mas nem por isso eu deixei de lutar. Sempre de cabeça ergueda, sempre rumo ao norte. Graças ao bom Deus, graças à educação que meus pais me deram, graças ao incentivo da minha família, graças às parcerias que nós tivemos na época, que foram as mulheres negras de LH10, na pessoa de Rosimeire Pires, Zilda e Telma. Só tenho a agradecê-las. Aqui na casa nós tínhamos também vereadores que eram assim solidários à causa. Vou pedir licença para a senhora presidenta e citar alguns nomes. Serjão do Karatê, Oswaldo Brandão, a senhora Rosimeire de França Abreu e o vereador Osconorato, sempre que nós dirigimos aos vossos gabinetes, eles sempre nos atenderam. No período onde nós estávamos na frente do Conselho, eu vou aproveitar publicamente e agradecer o meu companheiro e amigo Júlio, evangelista, e para a minha alegria, também e alguns homenageados. É merecedor porque é um baluarte. Eu posso falar porque muita coisa que eu sei em cima da questão étnico-racial foi o Júlio que me ensinou. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, de coração. e eu quero que todos saibam também que nas capacitações, nos congressos e seminários, eu tive a honra de participar representando o nosso município e a nossa comunidade negra. Eu procurei fazer da melhor maneira possível grifo a isso. Onde eu estive, por onde eu passei, eu sempre procurei honrar o município de Cubatão. Todas as oportunidades que me deram para palestrar, até para aprender, eu sempre procurei da melhor maneira possível representar bem o nosso município. fico muito feliz por haver esse ato solene aqui nesta casa porque isso só vem dignificar a luta de cada um. Eu parabenizo a casa que Deus acampem seus anjos aqui e vocês façam no vosso mandato o melhor possível para esse município. É difícil é, mas não é impossível. Nós aprendemos que por uma longa caminhada preciso se dar o primeiro passo. Preciso se dar o primeiro passo. Basta querer fazer. Basta querer fazer. Eu não vou me alongar, não vou me alongar mais porque as horas estão se passando, né? E creio que muitos de nós ainda temos outros compromissos hoje ainda. mas eu louvo a Deus por cada um de vocês, agradeço meus familiares que estão aqui presentes, agradeço a minha futura esposa de ter vindo desde janeiro para prestigiar-me nesse momento. Deus te abençoe, meu irmão em Cristo, vereador e pastor Wilson Pio. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Independente de credo religioso, de cor, o nosso Deus é um só. Uma vez eu estava num congresso onde me deram oportunidade para falar sobre a questão racial. Para resumir, eu falei o seguinte, por que o preconceito racial? Por que o racismo? Se nós colocarmos os seres humanos lado a lado, embaixo do sol, a sombra é igual. Tem alguma diferença da minha sombra com o branco, louro e olhos azuis? Não tem. O preconceito, na minha visão, é tudo aquilo que a gente vê de diferente um dos outros. Isso é preconceito. Agora, nós vivemos num país que existe a pseudo-democracia racial. Aqui no Brasil, acho que poucos sabem que o pior preconceito do mundo está aqui no Brasil. Está no Brasil. Aí as pessoas baixam nossas costas e falam que bacana você é um negro de alma branca. Tem uma coisa que fere mais o negro do que essa colocação? A alma tem cor? O outro fala assim, o jogador de futebol ou o negro quando tem uma ascensão social, ele procura sempre uma negra ou uma branca para se casar. Por que? Gente, o amor tem cor? Qual é a cor do amor? O que me impede de me apaixonar ou me casar com uma outra pessoa que não seja da minha etnia? Eu não posso negar a minha negritude. Isso que eu não posso negar a minha negritude. eu sou negro, me orgulho de ser negro e vou continuar sendo negro, porque negro é raça, é arte, é força, é raiz. Eu vou citar um pedacinho da Bíblia para encerrar minha fala. Tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos e que como nós estamos já no final de ano, que Deus abençoe o Natal de cada um de vocês com muita paz, muita saúde e que venha um ano próspero. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Neste momento acompanharemos uma apresentação do cantor Jones Ferreira Muniz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta noite. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. É honra estar aqui. A Sueli que fez esse convite para mim, a professora a Sueli, a Célia, a Sueli fez o convite e eu tive que aceitar. É um momento que eu gosto muito. E eu ouvi a mestre Silvia falar aqui e eu sou do Vale do Ribeira e todas as vezes que as bandas iriam participar lá, as que mais se destacavam eram de Cubatão. Por quê? pela beleza que colocava à frente daquela banda. Certa vez a minha banda foi participar de um evento no Dia da Consciência Negra e eu fui me inscrever para a minha banda cantar na cidade de Guarulhos. Aí a Janete Pietá era a primeira dama na época e disse assim mas vocês são todos brancos. Não tem nenhum negro. Aí eu falei assim eu vou trazer a minha árvore genealógica aqui e você vai ver. Aí eu contei a minha história para ela. A minha avó pescava descalça. A minha avó não conseguia colocar pente no cabelo. Sempre quando ela acordava o cabelo imenso. E eu falava bem assim quando eu tiver uma filha eu quero que ela venha do cabelo tonhonhonhonh. E a minha filha tem o cabelo tonhonhonhonh. Minha avó era negra vocês não são negra não? Minha avó era negra já dorme no senhor e uma das histórias que conta na minha família é que um italiano comprou uma escrava e casou com ela. Então essa história está entranhada na nossa alma aquela que não tem cor aquela que não é negra e não é branca ela é alva como a minha como a sua como a sua como a sua se minha avó tivesse aqui ela iria cantar assim os meus olhos coloridos me fazem refletir os meus olhos coloridos me fazem refletir eu estou sempre na minha e não posso mais seguir o meu cabelo enrolado oi sarara todos querem me imitar tá todo mundo baratinado também querem me rolar você ri da minha roupa você ri do meu cabelo você ri da minha pele você ri do meu sorriso mas a verdade é que você como o brasileiro tem sangue e o cheiro olha só e tem cabelo do picô ao seu sarara criou quem sabe canta sarara criou sarara 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 criou oi sarara oi sarara sarara criou oi sarara oi sarara criou sarara criou sarara criou sarara criou oi sarara criou obrigado gente vamos ver obrigado Concedo a palavra à professora Sueli Machado, assessora da Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de Cubatão Boa noite a todos Primeiro eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Grande Pai Agradecer aos meus orixás E agradecer a todos aqui presentes É muito importante a todos os vereadores Quero expressar a minha gratidão Como o Dr. Júlio já havia falado Como o Tibúcio também falou De todos manterem vivos essa homenagem ao Dia da Consciência Negra Que nos prestigia muito Mas uma proposta que eu fui levando nesse decorrer de novembro Em todos os eventos que todos os conselheiros e não conselheiros Participaram e comigo estiveram O que eu posso falar para vocês é que há consciência negra que não seja somente no dia 20 de novembro Que façamos todas as nossas homenagens, todas as nossas comemorações ao decorrer do ano letivo Os 365 dias Somos negros sim Somos raízes Somos resistência Nós somos Brasil Obrigada, boa noite Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Antônio Martins Secretário Municipal de Turismo Senhora Presidente Vereadores Professora Sueli Professora Silvia Senhoras e senhores Eu Sinto hoje Honrado Duplamente Estou aqui representando O senhor prefeito E Também Estou aqui num evento De tão grande importância Eu venho De uma família Onde Um português casou com a índia Da parte do meu pai E Da parte da minha mãe São negros Então querida Silvia Eu também tenho este orgulho De ter nas minhas veias O sangue negro Me orgulho muito disso Me orgulho muito disso Ao ouvir O hino Da negritude Fiquei imensamente Emocionado Eu choro fácil Fiquei emocionado Se vocês Atentos A letra É comovente Fiquei muito sensibilizado Ao ver Aqui O discurso E olhando pra ele Pro Luemar Eu lembrei do Luther King Acho que ele parece um pouco Assim né Olhei assim Porque o Luther King Marcou A liderança dele Marcou Levou Leva até hoje A gente A uma reflexão Muito profunda Eu acho Que graças a Deus Está melhorando E está melhorando Graças a essa luta Que está Que está Sendo implementada Dia a dia Parabéns Vereador Conduziu essa comissão Acho que todo ano Nós temos esse evento aqui E nós temos que levá-lo A frente Porque De forma muito clara Aqui Disse a Silvia Na carta De São Paulo aos Romanos Deus não faz Excepção de pessoas E eu percebi aqui De forma muito clara A presença Do Espírito Santo A presença de Deus Nessa noite aqui Nós estamos falando Do amor Da misericórdia de Deus O Jesus Em quem eu acredito Não tem cor Jesus que eu amo E que tem a palavra Salvífica e libertadora Ele é negro Ele é amarelo Ele é branco Não tem cor Deus não faz Excepção de pessoas Então onde se prega O amor Esse amor pregado Por São Paulo Que o senhor Lima Aqui falou Numa simplicidade Imensa Eu lembrei Eu lembrei do evangelista São João No capítulo 3 Onde ele fala Que o vento sopra Nós não vemos o vento Mas nós ouvimos O seu ruído Na simplicidade Do seu Lima Eu vi aquele ali Quando ele fala Tem que gostar Você tem que gostar Você tem que gostar De fazer isso Ele quer dizer Você tem que amar Aquilo que faz Tudo que acontece Com o seu Lima É fruto da ação Do Espírito Santo Você tem que amar Você tem que amar Então eu percebi Em cada momento aqui Eu digo para vocês Com muita tranquilidade Aqui a presença Do amor de Deus Nessa noite Aqui E eu quero então Mais uma vez Cumprimentar Porque todos vocês Que vieram aqui Estão protagonizando Esta noite especial Essa noite diferente Que nos une Que nos fortalece Que nos faz Cada vez mais Aproximar Desse amor de Deus Que não faz A excepção de pessoas Então parabéns A todos Que tenham Uma boa noite E me sentir Duplamente honrado Mais uma vez Eu digo De estar aqui Muito obrigado Neste momento Acompanharemos Mais uma apresentação Do cantor Jones Ferreira Muniz Eu não concluí Aí eu falei Com a Janete Pietá E a nossa banda Foi escolhida Na época Para abrir O primeiro show Do dia da consciência negra Lá na cidade De Guarulhos Ela se rendeu A minha negritude Eu sempre digo Para minha esposa Minha esposa está aí Te amo amor Uma das Eu só não nasci Fisicamente Negro Mas eu sei O que é a resistência Eu sei Que zumbi Quando lutava Ele não via ele Ele via vocês Assim Ele via nós Ele via nós E esta música Que eu vou cantar Ela tem por título Identidade Som no violão Tem som? Estão ouvindo? Elevador É quase um templo Exemplo pra minar Teu sono Sai desse compromisso Se esse compromisso De serviço Se o social Tem dom Elevador É quase um templo Exemplo pra minar Teu sono Sai desse compromisso Se esse de serviço E o social Tem dom Quem sabe canta Se preto de alma branca Pra você É o exemplo Da dignidade Não nos ajuda Só nos dá sofrer Nem resgata Nossa identidade Se preto de alma branca Pra você É o exemplo Da dignidade Não nos ajuda Só nos faz sofrer Nem resgata A nossa Identidade Se preto de alma branca Pra você Pra você É um exemplo De dignidade Mas isso Não nos ajuda Só nos faz Sofrer Nem resgata Nossa identidade Viva essa miscigenação Viva essa miscigenação do Brasil Obrigado Vamos juntos Aplausos 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 Júlio Saxe E Jackson Carvalho Ao poeta Eládio E ao cantor Jones Ferreira Muniz Pelas belíssimas Apresentações Agradece ainda A presença Da professora Sueli Machado Do excelentíssimo Senhor secretário Municipal de Turismo Dos senhores vereadores Desta casa E das demais Autoridades E a comunidade em geral Pelo prestígio Dado a este evento Agradece a miscobatão Blenda Oliveira E a miscobatão infantil Éveli Vitória Declaro encerrada A presente sessão Deus nos abençoe Agradece a miscobatão Agradece a miscobatão Agradece a miscobatão O ato solene Em homenagem Ao dia nacional Da consciência negra Eu converso agora Com a oradora oficial Desta sessão solene A Silvia Maria Santos Da Silva Que falaram um pouco Da sua história Disseram que precisariam De dois dias Para falar a respeito De tudo que você fez Pela raça Pela luta Pela dignidade Pela cultura Pela cultura Um momento emocionante Também da sua vida Você que viveu Grandes emoções Silvia Boa noite Para você Boa noite Boa noite Eu me sinto assim Muito feliz Por ter sido convidada A esta casa de leis Por pessoas assim Queridas Nossa E numa data Que tem a ver Muito com Cada um de nós Você acha que Falta muito No seu modo de ver Como pessoa Para que a gente Consiga esta Igualdade Que é merecimento De todos Silvia Olha Já foram dados Vários passos Eu acredito Que ainda Não está pronto Mas Eu tenho certeza Que nós vamos Alcançar tudo isso Porque essa Conscientização Ela é para todos Nós não somos Nós não temos A cor Ela não tem que nos dividir Muito pelo contrário Ela tem que nos unir Nós somos filhos Do mesmo pai Que é Deus Abraço Boa noite Parabéns por você Boa noite Obrigado Muito bem Está aí a Silvia Maria Que foi A oradora Oficial Deste ato solene E agora eu converso Com a vereadora Érica Versosa A vereadora Érica Versosa Que presidiu Este ato solene Repito Aqui no plenário Da Câmara Municipal De Cubatão Vereadora Eu conversava com a Silvia Disse a ela Que precisava de dois dias Para contar um pouco Da história dela Pela luta Desta mulher brilhante Mais uma Da nossa cidade Enfim Como é que a senhora Está se sentindo Eu perguntei para ela E vou perguntar Para a senhora Também O que está faltando Para se igualar Todos nós Somos iguais Todos nós Somos filhos de Deus O que está faltando Para essa igualdade Chegar definitivamente Boa noite Boa noite a senhora Boa noite a todos Respeito É só respeito Porque quando você Respeita Você está igual A todo mundo E assim Quando nós Indicamos a Silvia É uma obra A vida dela É uma obra Não é uma vida Qualquer Não é uma história Qualquer É uma obra Que daria Horas e horas Relatando Então esse respeito Nos iguala Porque o que era cor Nada Não é nada Não é nada O que é escolha De religião Não é nada Agora o respeito Ao ser humano Isso nos deixa igual Porque a história Da Silvia Na verdade Eu fiquei pequenininha Perto dessa história Eu fiquei diminuída Aliás outras Homenageadas Falaram a mesma coisa Não A Silvia Eu vou dizer O que eu ouvi Gente Quantas premiações Inclusive aquele livro Que ela deu Para nós Aqui da Câmara Que relata A trajetória dela A importância dela Nessa arte Que ela desenvolveu Que praticamente Ela foi A percussora Ela abriu o caminho Para todo mundo Então eu Eu me sinto É Privilegiada E falar também Que a minha filha Até a minha filha Teve algumas aulas De comportamento De etiqueta De postura Então até a minha filha Entrou nessa história Mas Silvia É um elo Nas nossas vidas A luta continua Vereadora Com certeza Resistência É assim que se fala Então nós somos resistência Parabéns Boa noite Boa noite a todos Boa noite Silvia Parabéns Muito bem Então e a vereadora Érica Versuosa Que presidiu Este ato solene Aqui no plenário Da Câmara Municipal De Cubatão E a Silvia Maria Que foi a oradora Oficial deste ato solene A todos que nos acompanharam Os nossos sinceros agradecimentos Um abraço a todos E até o nosso próximo encontro Continue agora Com a programação Da TV Câmara de Cubatão E a Silvia Maria A Silvia Maria A Silvia Maria Legenda Adriana Zanotto